Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur. Bem, hoje nós iremos falar a respeito de um assunto interessante, de um assunto que muitos, muitos não entendem. Infelizmente, por não entender, pagam um preço terrível. Infelizmente, assim como muitos no passado, subtraíam os ensinos e adulteravam os ensinos das escrituras, e aí sofreram graves consequências. Então, o que está acontecendo hoje é a mesma coisa que acontecia no passado. As pessoas distorciam e detupavam as escrituras para o seu benefício próprio, ou para o benefício de alguns que tinham estratos, posições. Eram pessoas que, infelizmente, dadas ao governo, um governo corrupto, um governo que era totalmente desordeiro, um governo que, infelizmente, também fazia parte deste império de corrupção. E hoje nós estamos vendo isso. E hoje nós vamos ler o livro de Fai Krah, de Levítico, capítulo 19, e entendermos algumas coisas que muitas pessoas deturpam, ou até adulteram, por não conhecerem, ou por ignorância, ou até mesmo com intenções malignas. Pessoas que, infelizmente, fazem isso, e o pior, levam as pessoas a também cometerem essas aberrações, essas coisas malditas, malditas. E, por não me entenderem, acabam destruindo famílias, acabam destruindo lares. Nós temos um critério muito grande aqui na comunidade, que é de tomar cuidado com certas pessoas que vêm na comunidade, justamente porque, ouviu falar do judaísmo, elas se descobrem, e aí elas querem levar tudo a fio da espada, e aí querem mudar a alimentação da noite para o dia, a esposa não vem na comunidade, é uma ex-cristã, um cristão, quer dizer, e aí há conflitos, e o que eu estou querendo dizer é que essas pessoas não estão preocupadas com essas pessoas, e aí acabam obrigando as pessoas a fazerem aquilo que elas fazem. E aí há conflitos familiares, há desavenças familiares, e até separações. Então, quando Paulo fala que eles destroem famílias, a gente está falando nesses aspectos também, nessas situações. E hoje o que ocorre é isso, é oração para tudo. Oração para o sol, oração para amanhã, oração, quer dizer, não é oração, é reza. Reza. Reza significa repetir. Então, é reza para os utensílios que eu trago para dentro de casa, vou orar por esses utensílios, porque está escrito no Sidu, está escrito no Talmud. Então, eu vou orar por esses utensílios, para que eles sejam consagrados. E aí elas ficam deusificando, idolatrando, tem rabinos, tem pessoas que idolatram, é um quipá, um mesuzá, que é o mandamento, mas ficam idolatrando. Se eu não usar o quipá, eu vou cair em adultério, reza para tudo, 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 tudo. Ela entra dentro de uma casa, reza. Não é uma oração, não é uma oração voluntária, que a Shua sempre enfatizou. Não é uma oração que vem de dentro, que às vezes não precisa nem abrir a sua boca, mas você é justificado por aquilo que você está expressando dentro de você, que o Eterno ouve muito mais ainda. Então, quando Paulo fala sobre isso, é porque infelizmente as pessoas, o gentil está totalmente lambruzado na idolatria. Eu fui criado, pessoal, num lar idólatra. Eu fiz primeira comunhão, eu fiz eucaristia, entendeu? Eu fui do cristianismo, eu fiz teologia, vivi quase 20 anos no cristianismo. Eu fui criado num local idólatra, apesar de meus pais serem católicos, eu fui criado. Então, e eu não conheço minha genealogia, eu não conheço meus bisavós, eu não conheço. Se perdeu. Então, eu me coloco no meu lugar como um goinho gentil, que é o mínimo, ainda com o risco sério do Eterno ainda não me aceitar, por causa de algumas coisas que nós cometemos. Mas eu me coloco no meu lugar, eu sou assim, eu era assim. Então, hoje, pertenço à casa de Efraim e olhe lá. Eu pertenço à casa de Efraim e olhe lá. É uma coisa que o Eterno vai nos receber. Não é eu que vou dizer, ah, eu pertenço, eu sou. Não. Está escrito que não é para a gente se vangloriar, porque o Eterno pode remover. Então, se ele pode remover, é porque ele colocou. Então, eu corro um sério risco de não pertencer à Efraim, que se misturou. Então, as características de Efraim são de idolatria, de se lambuzar com o porco, né, se misturou entre as nações, é um idólatra, é um prostituto. Então, essas características que Efraim fez quando se perdeu, são minhas. Quando eu encontro o Eterno, eu me renovo, eu encontro o Teixuva verdadeiro e eu acabo mudando o que está dentro de mim, que antes era um pecado. Eu acabo mudando, eu estou com o processo de Teixuva. Então, eu me coloco no meu lugar. Então, o que tem de gente destruindo vidas? Não está escrito, não é diferente do cristianismo. Os mesmos atos que ela tinha no cristianismo, que ela prejudicava um, prejudicava outro, caluniava um, caluniava outro, é o mesmo que tem dentro do judaísmo onde ela estiver. Onde ela estiver ela vai ser do mesmo jeito. Por quê? Porque a mudança interior não é prioridade, é o exterior. Então, em Vaicrá, capítulo 19, nós vamos ler a única finalidade aqui é para que o povo obedeça e seja santo e que não faça como as outras nações. Finalidade é essa. Mas, infelizmente, o gentil, goim, eidólatra, ele volta-se para o judaísmo e acaba extraindo práticas do judaísmo e se autotitula judeu e se veste como judeu. E ele não é. Ele não é. Não é. Não é, gente. Capítulo 19 de Vaicrá, Levítico, diz o seguinte, Adonai, Adonai, de Seagochef, fala a toda a comunidade de Israel, diga-lhes, sejam santos, porque eu sou santo. Adonai, eu eroim de vocês, sou santo. Cada um de vocês reverentes, reverenciará seu pai e sua mãe, e vocês guardarão o meu Shabatote. Eu sou Adonai, eu eroim de vocês. Shabatote, aqui está no plural, que significa que é semanal. Então, todos os sábados, eu tenho que guardar o Shabat. E reverenciar meu pai e minha mãe. Certo? Não se voltem para os ídolos, e não modem deuses de metal para si. Eu sou Adonai, eu eroim de vocês. Veja, eu tenho este animal aqui, este animal, expresso. Olha, aqui é um passarinho, todo mundo sabe que é um passarinho. Né? Este passarinho, aqui, se eu for olhar, isso é que está errado, porque não é para moldar. Certo? Só que o problema não é isso. É um passarinho, Cerâmica. Certo? O problema não é a moldar. Certo? O problema aqui não é a moldar. Eu posso ter, como eu tenho vários ali, porque eu não vou virar a cama assim, mas eu tenho vários ali, em cima do, do, do palhão. Então, minha esposa colocou. Isso é bonitinho, né? Então, a finalidade aqui, é de adoração. Se eu pegar esse passarinho, amanhã, acender uma vela na cabeça dele, se ajoelhar, se prostar, aí ele vai virar o ídolo. E aí eu vou reverenciá-lo, eu vou adorá-lo, eu vou orar por ele. Então, o problema não é isso, o problema é o que eu faço com isso. Isso é idolatria. E idolatria não é só isso. Não é só isso aqui, formar uma espécie. Idolatria também é duvidar do poder do Eterno, é menosprezar o seu poder. É dizer que tudo está no domínio do Diabo. Os cristãos falam muito isso. É o Diabo, irmão. É o Diabo o quê, gente? O Diabo faz o que o Eterno manda. E ponto final. O Eterno autoriza e ele executa. Tá bom. Não é nada demais. Então, entendeu? A finalidade de idolatria é essa. Continuando. Quando oferecer um sacrifício de oferta de paz, Adonai ofereça-o de forma que seja aceito. Ele será comido no mesmo dia em que vocês o ofereçam, e no dia seguinte. No entanto, se algo sobrar até o terceiro dia, será queimado por completo. Se alguma parte dele for comida no terceiro dia, será algo repugnante e não será aceito. Além disso, quem no começo suportará as consequências da profanação de algo sagrado para Adonai. Essa pessoa será eliminada do povo. Então, isso aqui é uma coisa que o pessoal tinha que praticar e fazer quando era um sacrifício de oferta de xalão, de paz. Aí ele diz, Não roubem, nem enganem, ou mintam uns aos outros. Veja, uma pausa. O que tem acontecido hoje? É as pessoas mentirem, roubarem, certo? Elas roubam, mintam, e enganam uns aos outros. E do mesmo jeito que ocorre aonde ela estava no cristianismo, ocorre dentro de onde ela está em uma comunidade. Porque o que estão priorizando nessa comunidade não é mudança interior, é o exterior. Então, amanhã eu vou ser, eu vou ser, eu vou colocar para fora, eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho controle contra essas coisas. Então, a prioridade é mudança interior e não exterior. Mas eles estão fazendo ao contrário. Sabe por quê? Porque cuidar do interior, quando você fala a verdade para alguém mudar, e essa pessoa, ela se auto machuca, ela diz, eu não vou mudar, ou eu vou mudar. Ela começa a ter um conflito dentro dela de negação. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Eu vou controlando esta má inclinação e potencializando uma boa inclinação. Aí, aí, eu estou tendo mudança interior. Agora, agora, por que que não falam isso? Porque ninguém aguenta, ninguém gosta, ninguém quer ouvir a verdade. Ninguém quer isso. O ser humano está romantizado a ouvir mentiras, a ouvir fábulas. Ele está romantizado nisso. E é isso que ocorre hoje. Então, é melhor eu falar do Zohar, é melhor eu falar do Talmud, do Midrash, do Rumash, do Tânia. É melhor eu falar tudo isso. De coisas, de homens inventadas para dizer que eu sou sábio e para que os outros se admirem comigo, do que eu falar assim, olha, você que rouba, não roube mais. Você que engana, não engane mais. Porque a mudança é interior. E toda a Bíblia trata disso. Mudança interior e não exterior. Todas as escrituras sagradas falam disso. mas hoje está romantizado. Ninguém consegue ouvir uma verdade. Infelizmente, a maneira de que você ouve quando você se ofende é porque você precisa mudar. Eu gosto quando as pessoas dizem assim, olha, você precisa mudar nisso, nesse aspecto aqui. E eu digo, realmente, é verdade. só que hoje, como o Eterno tem nos capacitado com discernimento, a gente entende, será que aquela pessoa quer o meu bem ou ela quer o meu mal? Será que ela está falando isso com o meu bem ou porque ela quer ser mais alguém na sociedade com status diferente? Então, nós entendemos isso. E as pessoas têm que entender isso. Ah, ela quer o meu bem, puxa, legal, vamos orar, vamos pedir ao Eterno. Aí, beleza, tudo foi. Mas, infelizmente, hoje não é assim. As pessoas não vivem desta maneira. Então, vem aí. Continuando. Aí, ele fala, não, então, não jurem em falso por meu nome, isso seria uma profanação do nome do Eterno. Eu sou o Adonai, não oprimos, nem roubem seu vizinho de modo específico, não retene o pagamento de um trabalhador contratado até amanhã do dia seguinte, não amaldiçoe o surdo, nem coloque o obstáculo no caminho do cego. Isso aqui tem várias maneiras de interpretar. Tem cego que enxerga e ele está cego porque o problema não é os olhos. Os olhos são apenas uma lente, mas o que enxerga é seu cérebro. O seu cérebro que está enxergando seus olhos é uma lente. Por isso que alguns rabinos dizem que os olhos são a janela da alma e os olhos falam tudo. E é verdade. em alguns aspectos sim. Não coloque. E Yeshua falou um cego não pode guiar outro cego. Ele falou isso. E o que ocorre hoje? A pessoa está cega está guiando o outro. A pessoa está cega no caso do gentil do goim que está lambuzado. Ele pode ser o melhor e o dito afasta a terra. Mas se você pergunta assim você sabia que está escrito isso? Ele não não sabia. Então ele não tem conhecimento nenhum das escrituras. Ele não sabe de nada. Então ele vai ter que mudar o que ele é dentro dele. Ele pode ser o melhor erudito. É gentil. Mas ele pode ser o melhor sábio erudito como existia antigamente. Mas dentro dele é ignorante nas escrituras. Então ele tem que mudar o interior. Interior é prioridade. então mas ele está cego. Ele está ceguinho. Às vezes que tudo ele tem nada. Cego. E aí eu pego coloco ele dentro de uma comunidade judaica aí o camarada vai levar ele para o buraco porque ele já está cego. O outro que é cego também leva ele. E aí aquilo que Exu falou que ele se torna duas vezes filhos do guerrinom do inferno e já é a primeira vez que ele está no mundo e tal aí ele vem para a comunidade judaica duas vezes ele se torna pior. Está escrito não sei o que estou falando. Continuando não oprima seu vizinho tal não maldiçou insulto versículo 15 do 19 diz não sejam injustos ao julgar uma outra situação você convive com a pessoa a vida inteira a pessoa te conhece mas ela tem inveja de você ela tem raiva de você aí um dia em uma situação em que ela possa lançar tudo aquilo que está aguardado dentro dela ela joga ela julga você devendo é a pior desgraça é a pior desgraça julgar alguém devendo você está julgando uma pessoa mas é pior do que ela e o pior reúne um monte de gente e você está julgando é pior do que ela severo castigo contra você virá sabendo disso e eu se eu estou na condição de juiz e eu estou devendo também para a sociedade eu salvo com cinco três mulheres ninguém sabe eu traio minha esposa ninguém sabe eu roubo ninguém sabe eu minto eu calunio eu fico caluniando um outro ninguém sabe e aí eu me coloco numa situação de juiz devendo e os demônios sabem e os anjos também sabem e o eterno também sabe e aí você julga aquela pessoa você aí começa a arrumar pelo em ovo histórias inventadas parabéns seu dia vai chegar como reverteis pedindo perdão para a terra revertendo só indo até a pessoa que você caluniou que você julgou sem estar preparado então esse julgamento aqui é para quem estava qualificado para julgar vocês lembram da mulher adulta a Torah fala que os dois tem que morrer o homem e a mulher só levaram a mulher cadê essa vergonha para levar também para Yeshua eles disseram encontramos esta mulher em adultério cadê o homem Yeshua não perguntou Yeshua não perguntou mas ele disse olha quem não tiver nenhum pecado atire a primeira pedra e todos com a consciência pesada saíram saíram o que Yeshua está nos ensinando você está na condição de julgar alguém hein eles foram melhores do que vocês não jogaram pedra não muitos o julgam matam assassino e olha outra coisa assassino não é só quem mata assassino é quem quer ver o mal de uma pessoa sem ela ter feito nada por inveja por ambição por diz me diz o eterno só vai perdoar quando você se reconciliar com quem você prejudicou está escrito não sou eu que estou falando por isso que eu não me meti a besta de julgar ninguém não vou julgar ninguém eu não sou louco a gente tem toda a condição de julgar falar jogar na cara eu vou fazer isso eu sou pior talvez o eterno pode olhar para mim e falar você é pior e aí a Brita Radachá não ensina isso a Brita Radachá fala se alguém for surpreendido for pego fazendo algo de errado que é da comunidade refreio ele com o espírito de brandura para que ele não entre na depressão esmagadora isso que a Brita Radachá ensina repreenda com o espírito de brandura com amor com afeição fraternal é isso sim isso tem que fazer e não ficar julgando você que está me ouvindo tome muito cuidado tome muito cuidado aí ele diz não sejam injustos ao julgar não demonstrem parcialidade pelo pobre tampouco use de deferência para o poderoso julguem seu vizinho com justiça esse julgamento eu tenho que estar qualificado para julgar alguém eu estou vendo um cisco no olho do meu irmão mas aqui no meu olho tem um pedaço vitória desse tamanho como que eu vou remover o cisco do olho dele eu tenho que tirar a minha é isso que Exu ensinou ou eu estou errado não espalhem calúnias no meio do povo não sejam neutros quando a vida do seu vizinho estiver em risco eu sou Adonai a vida do seu vizinho do seu irmão está em risco eu sou neutro eu quero ver a desgraça dele aí e ainda se fantasia de judeu que vale o que que vale o que que vale você colocar um chapéu do judaísmo ortodoxo tradicional e cháuspeoto se te arrastando no chão como ele já falou em ser assim o que que adianta aonde você vai parar por isso que nós temos a prioridade de mudança teia que não é fácil não muitas pessoas tem vindo até nós é graças ao eterno estamos reconstruindo né que a pouco estamos com 20 pessoas ou mais e a e a mudança interior e nós temos enfatizados que elas não são judeus possa ser que seja mas o eterno que vai dizer porque elas perdeu ela perdeu a identidade dela então está mais para gentil Efraio casa de Efraio e aí ela lutar contra si para ser um bom ser humano não caluniar não mal dizer que é isso aqui o que acontece hoje nas melhores famílias nos lugares onde você vai você só vê gente falando mal do outro infelizmente não odeiem seu irmão no seu coração e a sua e a sua está ensinando e repreendam seu vizinho com franqueza para não incorrerem em pecado por causa dele não se vinguem o que acontece hoje estão se vingando eu vou me vingar não ele pertence a vingança nem guardem rancor de ninguém do seu povo ficar com raiva olha aí e ainda diz que é judeu não entende a torna aí capítulo 19 de vai crá lê lá gente lê não acredita em mim não sai daí não acredita em mim não leiam estudem e repreendam seu vizinho não guardem rancor de ninguém do seu povo ao contrário ame seu próximo seu vizinho como a si mesmo se eu não amo quem está perto de mim eu vou amar mais quem gente como que eu vou amar alguém se eu não amo aquele que sempre cuidou ajudou teve paciência sempre quis o meu bem falava a verdade né se eu não amo esse eu vou amar quem por isso que nós tínhamos a capacidade de ser paciente com alguns ignorantes nós temos isso graças ao eterno ele nos concedeu de sempre fazer aquele efeito boi quando a pessoa vem falar algo que ela não sabe a gente fala assim e ela pensa que é um sim não é um sim é analisando continuando observe meus regulamentos não deixe seu gado cruzar com um gado de outra espécie não semeie seu campo com dois tipos diferentes de grãos eu não posso plantar uma jaca e um feijão do lado tá errado não vistam roupas de tecido feitos com dois tipos diferentes de fios olha eu tenho uma roupa aqui que eu acho que tem outra aqui com dois tipos de fios diferentes é idolatria tem nada a ver o intuito aqui era para adoração a ídolos se o homem se relacionar sexualmente com a mulher escrava que não foi resgatada nem recebeu liberdade prometida com outro homem haverá uma investigação eles não serão executados pois ela não era livre como reparação ele levará um carneiro como oferta pela própria culpa e a entrada da tenda do encontro correndo fará expiação por ele diante de Adonai como carneiro da oferta pela culpa por causa do pecado cometido e ele será perdoado do pecado cometido quando vocês entrarem na terra que plantarem vários tipos de árvores frutíferas deverão considerar-lhes o fruto como algo proibido por três anos eles serão proibidos não o como no quarto ano todo o seu fruto será consagrado ao louvor Adonai no quinto porém poderão comer do seu fruto para que produzam ainda mais povo para vocês eu sou Adonai e o reino de vocês não comam nada com sangue não pratiquem as adivinhações nem as predições do futuro não dê forma arredondada ao seu cabelo sobre as têmporas e nem danifique as pontas da barba não arranque pedaços pedaços de sua carne quando alguém morrer nem se tatuem nem marquem eu sou Adonai vejam a finalidade aqui é o Monika olha o meu cabelo tá quase carente a finalidade aqui era para adoração a ídolos existia pessoas que morriam e por ela sentir tanto amor para aquela pessoa ela arrancava um pedaço outras nações faziam isso e deusificava tudo eles se autofragilavam para adoração a ídolos então a finalidade era essa e aí teve uma pessoa no meio aí do evangelho disse o seguinte ó a finalidade aqui é para adoração a ídolos então você pode se tatuar ele parece um gibi e evangelho cheio de tatuagem aí ele diz ó então a finalidade aqui é para adoração então você pode se tatuar ó o que que essa aberração do século 21 tá falando bem eu posso fazer uma tatuagem posso problema meu corpo é meu o eterno me deu corpo posso mas isso é um princípio se fosse para me nascer com tatuagem minha mãe teria quando eu nascesse que eu fui de parto normal imagina minha mãe sofreu para caramba então e ela disse sofreu bem então eu viria com um monte de tatuagem de carpa de carpa de toma da mônica tatuada eu viria se fosse para o eterno fazer assim eu viria então não é princípio o princípio é manter o que você é então não precisa eu ficar me tatuando eu quero chamar atenção e as pessoas gostam de fazer isso chamam atenção alguém diz nossa tatuagem bonita bacana legal você é o cara você é a mina para isso a finalidade é essa tchau 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 tchau